Ok, tá bom. Sobe, Zé. Pegou esse Grand Prix S da Goodian, né? Tá em tudo que é carro. Ô, Juvenal! Troca o óleo desse carro aqui pra mim, que eu vou trocar do outro. O dia, com você, quilômetros à frente. Esse Grand Prix S da Goodian, limpinho e é mais bonito ainda. Juninho, enxuga esse aqui que eu vou até ali já roda. Eu não. Deixar a janela aberta e tá tudo molhado dentro. Alfredo! Ô, Lima! Goodyear. Com você, quilômetros à frente. Oi, tudo bem? Sabe que por sua causa raspei meu Grand Prix S Goodyear na calçada? Quer uma carona? Sabe que por sua causa raspei meu Grand Prix S da Goodian, que eu vou trocar o carro conversível. Detesto carro conversível. Goodyear. Com você, quilômetros à frente. Que por sua causa raspei meu Grand Prix S Dois. Eu vou comentar suas... Prov уров E aí